Eu quero iniciar o SBT Brasil de hoje chamando a sua atenção para este número. 14 veículos são roubados ou furtados por hora no estado de São Paulo. É isso mesmo, um a cada quatro minutos. Os dados são dos primeiros sete meses do ano. 11 da noite. Um homem se aproxima do carro, mexe na maçaneta, até se encosta no veículo e usa o celular. Segundos depois, sem qualquer dificuldade, ele leva o veículo embora. O carro é do Douglas, que tinha estacionado na rua para ir a um hospital. Simplesmente o cara foi lá, apertou o botão do carro, desbloqueou o carro, entrou como se fosse o dono do carro. E aí foi embora aí 70 mil reais. O estado de São Paulo somou mais de 70 mil ocorrências de furtos e roubos de janeiro a julho deste ano, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Os furtos são maioria. São três registros para cada roubo. Nem a movimentação intensa das ruas preocupam os criminosos. Muito pelo contrário. Um levantamento mostrou que as vias de grande circulação, próximas a centros comerciais, são as que mais registram furtos e roubos de veículos. Esta aqui, na Zona Leste de São Paulo, é a campeã na capital. A cada três dias, um carro é levado por bandidos. Automóveis do modelo Gol ainda são os mais roubados. Depois, HB20 e Uno. Os carros com mais de 10 anos lideram as estatísticas. Para a empresa de monitoramento veicular que fez a pesquisa, há uma explicação. A dificuldade de encontrar peças antigas no mercado. A gente vê a procura dessas peças para esses modelos, onde o mercado clandestino não tinha essas peças para revenda. E agora a gente vê esses modelos entrando ali com uma crescente. A Secretaria da Segurança Pública diz que distribuiu o policiamento com base na análise dos locais onde há mais ocorrências e que conseguiu reduzir em 17% os roubos de veículos no período citado. A pasta disse ainda que a Polícia Civil realiza operações para combater desmanches ilegais. Para este professor especialista em segurança pública, há saídas. É preciso que a gente tenha, primeiro, um patrulhamento mais inteligente, mais focado para esse tipo de delito. Existem as câmeras que lêem placa e que você consegue desseguir para onde esse veículo está indo. Quem é vítima, na maioria das vezes, fica com o prejuízo. Muitas economias ali para poder conquistar esse bem. E aí, simplesmente, de uma hora para outra, desapareceu. Quanto mais sinistralidade, mais roubos e ou furtos de veículos, mais caro custa o seguro para todos nós. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil. De acordo com o Instituto Reuters, 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.